Pronto, nós temos uma situação aqui do nosso dia a dia, tá certo? Essa é a história de lucro, sobre custos, sobre a venda. Veja aqui a questão. Em uma indústria, certo? Em uma indústria, é fabricado certo produto ao custo de R$ 9,00. Ao custo, a unidade, certo? Esse aqui foi o custo, tá certo? O custo de uma unidade. O proprietário anuncia a venda desse produto ao preço unitário de R$ X,00. Isso aqui é o preço de venda, certo? R$ X,00. Para que possa ainda, que dando ao comprador um desconto, um desconto de 10% sobre o anunciado, sobre o anunciado, então implica, se é sobre o anunciado, é sobre quem? Sobre X. Ele anuncia que vai vender por X. Ainda dá um desconto de 10%. Obtenha um lucro de 40% sobre o preço unitário de custo. Então, o lucro, não esqueça, o lucro de 40% sobre o preço unitário de quem? Do custo. Custo foi de quem? De R$ 9,00. Está interessante. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Em qualquer situação, a venda é o custo mais o lucro. Em qualquer situação, a venda é o custo mais o lucro. Então, em qualquer situação, a venda é o custo mais o lucro. Então, vamos ver aqui. Isso aqui caracteriza para mim venda. Isso aqui representa venda. É a venda. Ok? Para você ter certeza. Isso aqui representa o custo. Isso aqui representa o lucro. Agora, tenha cuidado. Existem dois tipos de lucro. Existe o lucro sobre o custo. O lucro sobre o custo. Existe também o lucro sobre a venda. Nesse caso, o nosso lucro é sobre quem? Sobre o custo. Está certo? Então, vamos agora. Ele diz. Ó. A venda é o custo mais o lucro. Pronto. Estamos de volta na questãozinha. Ele disse que vai vender. Nessa venda, ele dá um desconto de 10%. Ok? 10%. Ele vai vender por X. Deixa eu refazer aqui. Ó. Ele vai. Vamos ver isso aqui. Ele vai. Ele tem a venda. Ele vai vender por X. Certo? Aqui, eu tenho o custo que é de 9. Eu tenho o lucro que é 40%. Esse lucro é 40% sobre quem? O custo. 40% sobre o custo. Então, vamos. Ora. Se o nosso amigo dá um desconto de 10%, quanto é que vai ficar? Vai ficar 90%. Então, 90%. Então, se ele dá um desconto de 10%, então, fica quanto? 90% do X. Pronto. Que é igual a 9 mais 40% do custo. De quem? De 9. Então, nós podemos, fazendo as continhas, eu posso escrever isso aqui como 0,9X. 0,9X. Isso aqui dá 9 mais 40% de 9. Ó. Se eu calcular 40% de 9, dá 3,60. 60%. Pronto. Beleza. 0,9X. Aqui, se eu somar esse com esse, dá 12, né? 9 vezes 3, 12, vírgula 6. Se eu multiplicar por 10, ou simplesmente dividir, então, o nosso X, na realidade, vai ser igual a 12,6, ou 12,60, tanto faz, dividido por 0,9, ou 0,90. Então, o meu X, essa divisão, vai dar exatamente 14. Pronto. Exatamente 14. Mas o que é que representa, está certo? O valor de X. Então, 14. 14 o quê? Reais. Pronto. O que é que o nosso amigo diz? Vamos ver a questão. Voltando para a questão. Ele diz, ó, 40% sobre o preço unitário, de custo. Nessas condições, o valor de X, ó, o proprietário anuncia a venda desse produto ao preço unitário de X reais. Então, de X reais. O nosso X é, na realidade, 14 reais. Para que aconteça, 14 reais. 14 reais está no item de dado. Pronto. 14 reais. Então, o nosso amigo tem que anunciar por 14 reais. Se ele anunciar, é anunciar. Certo? Ele, certo? Produto. Se ele anunciar por 14 reais, ele consegue dar um desconto de 10%, ainda ganha 40%, está certo? 40% sobre o preço, está certo? De custo. Então, isso. Resposta correta. Item D, de delícia. Agora, nós temos a questão de número 63. Então, diz assim. Consultando, consultando um mapa rodoviário, um motorista decidiu, por um itinerário, itinerário, 17% mais longo que aquele que faz atualmente. Com o tráfego de veículos nesse novo trajeto, é menor, sua velocidade média aumenta em 30%. Diante dessas condições, o tempo de viagem diminuirá em quanto por cento? Então, vamos começar. Primeira informação que eu tenho. Vamos imaginar. Eu saio, eu saio do ponto A normal. Eu sairia do ponto A e ia para o escritório ponto B. Pronto. Normalmente, aqui. Essa distância, eu vou chamar, certo? Essa minha distância é D, e, tá certo? Minha distância é D e o tempo que eu gasto, eu vou chamar de T1. Pronto. E velocidade, eu vou chamar de V1. Então, distância tudo, D, D1, pronto. Só que o nosso amigo resolveu ir por um outro caminho. O que ele fez? Ele vai por outro caminho, também saindo de A, chegando em B. As informações que eu tenho é que a distância, tá certo? Mineral 17, mais longo. Então, a distância D1, a distância D2, essa distância aqui, vai ser D1, mais 17%. Ele disse que houve um aumento de distância de 17% de D1. Então, isso aqui, eu posso escrever que D2, na realidade, é 1,17, 1,17 de D1. Pronto. Ok? Porque isso aqui é 100%, mais 17%, tá 117%, transforma em número decimal, então, divide por 100. Pronto. E o que mais eu tenho é que a velocidade V2, tá certo? A velocidade aqui, a velocidade V2, ela vai aumentar 30%, então, é V1 mais 30% de V1. se nós juntarmos isso aqui, então, a nossa velocidade V2 vai dar 130%, então, 1,3 de V1. Pronto. Beleza, pronto. Fechamos. Então, lembrem, aqui, distância 1, tempo 1, velocidade 1, certo? Aqui, houve um aumento da distância, 17%, então, fica isso aqui, houve um aumento da velocidade de 30%. Nós sabemos que, em qualquer caso, nós sabemos que, em qualquer caso, certo? Nós sabemos que a velocidade é espaço dividido pelo tempo. Pronto. É isso que a gente alerta o aluno. Em qualquer situação, o espaço, está certo? A velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Pronto. Então, vamos agora, vamos ver o que nós temos, está certo? Espaço dividido pelo tempo. Ora, temos uma outra, pronto, vamos ver aqui, vamos pegar essa informação aqui. V1 e V2, então, vamos calcular V1, ó, V1, deixa eu só fazer uma mudança aqui, ó, V1 é o espaço 1 dividido pelo tempo 1. Pronto. Beleza. V2, ó, V2, o que vai ser V2? V2 vai ser espaço 2, distância 2, sobre o tempo 2. Pronto. Eu tenho, nós temos essas duas informações. Voltando um pouquinho aqui, só para a gente ver, que V2 é 1,3 de V1. Ó, V2 é 1,3 de V1. Então, ó, V2, então, nós temos aqui que V2 é igual a 1,3 de V1. Pronto. Então, vamos lá. quem é V1? Distância 1 sobre o tempo 1. Igual 1,3. Quem é, ó, então, V2, essa informação que eu tenho, V2 é 1,3 de V1. Então, vamos só fazer uma pequena correção aqui. Então, ó, V2 é distância 2, distância 2 sobre o tempo 2. 1,3 de V1 é distância 1 sobre tempo 1. Pronto. Pronto. Então, nós temos bem aqui, aqui, ó, V2 é 1,3 de V1. V2 é 1,3 de V1. Certo? Então, vamos ver aqui qual é o detalhe que eu tenho agora de cara. Certo? Ele diz, ó, nas nossas informações, ele diz o seguinte, o que que ele diz? Que V2, vamos ver, pegando dados, ó, D2, a distância é 1,17 de D1. Então, D2, ó, é 1,17 de D1. Lembre, isso é o D2. Ó, estou substituindo D2. Voltando, ó, D2, ele diz, ó, D2 é 1,17 de D1. Então, D2, ó, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, D2 é 1,17 de D1 sobre, tá certo? Sobre D2, né? Nós temos aqui sobre D2. 1,3 de D1 sobre D1. Pronto. Beleza. quem é que eu posso me livrar logo de cara aqui? É essa distância de 1, tá? De um lado do outro. Então, se nós multiplicarmos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, se multiplicarmos em cruz, nós vamos ter 1,3 de D2 é igual a 1,17 de D1. Certo? Se eu passar só isso dividindo, então, D2 vai ficar 1,17 sobre 1,3 vezes D1. se dividirmos isso aqui, ó, se fizermos essa divisãozinha aqui, só essa, se nós fizermos essa divisão, nós vamos encontrar D2 vai ser 0,9 essa divisão, viu? 0,9 de D1. Então, D2 passa a ser 0,9 de D1. Então, o que é que representa isso aqui? Ora, se eu olhar em percentual, porque a resposta, eu posso dizer que, ó, eu posso dizer sem problema nenhum que D2, D2 é 90% de T1. T1. o meu T2 é 90% de T1. Quer dizer, houve uma diminuição do tempo. Então, a diminuição, houve uma redução de tempo, de quanto? Ora, se é 90%, se tivesse dado 100%, daria o mesmo tempo. Se deu 90%, a redução foi de quanto? De 10%. Pronto, 90%. Então, lembre-se, T2 é 90% de T1. Então, T2 reduziu quanto? 10%, não era 100%? Então, foi só para quanto? Então, reduziu 10%. Então, vamos para o item correto. Então, houve redução de 10%. Onde é que está? O item correto, 10%. O item correto está no B de bola. Pronto. Houve uma redução de 10%. Pronto. Essa é a resposta correta da questão de número 63. Ok? Então, vamos em frente. olha como é interessante. Pronto. Aqui nós temos a 64, que diz assim, um homem viaja de carro durante 6 horas consecutivas. Considere que o tempo de viagem comece a ser contado a partir do instante em que o carro atinge a velocidade de 70 km por hora. Pronto. Então, ele diz, durante, viajou durante 6 horas, e começa a contar a atingir a velocidade de 70 km por hora, mantendo isso constante. Essa velocidade aumenta instantaneamente a cada 5 km, apenas ao final de cada intervalo de meia hora. Então, ela aumenta de 5 a 5 km a cada meia hora. Está certo? apenas no final de cada intervalo de meia hora. Ele atinge o limite máximo permitido de 100 km. Ele só pode atingir mais de 100 km. Depois de manter a velocidade constante de 100 km durante meia hora, passa a reduzir sua velocidade também instantaneamente em 2 km ao final de cada intervalo de 15 minutos, até completar 6 horas de viagem. Ei, Nina, que coisa linda! Calcule a distância total percorrida por esse carro no período considerado. Qual o período considerado? 6 horas. Pronto! Esse é o nosso problema. Então, vamos lá. Então, eu tenho que ter cuidado como é que funciona isso. Está certo? Então, nós vamos com muito, muito, o que a gente chama atenção. Está certo? Com muita atenção. Então, eu vou chamar aqui o momento zero. Está certo? Ele está, no momento zero, ele está a 70 km por hora. Deixa eu, eu vou tirar para não ficar tão lotado, eu vou tirar o quilômetro. Está certo? Então, 70 km. Aí, ele diz que cada meia hora, está certo? Ele aumenta o quê? Ele aumenta 5 km. Hora. Então, nessa primeira meia hora, então, aqui nós temos uma hora, aqui nós temos uma hora, nós temos duas horas, nós temos três horas, e temos aqui quatro e vai. Então, cada meia hora. Certo? Cada meia hora. Então, vamos lá. Se ele está a 70 km por hora, nessa primeira meia hora, ele anda 70 sobre dois. Não só andou meia hora? Então, 70 km por hora e meia hora é a metade. Esse aqui, ele aumenta 5, então, ele anda 75, só que ele andou meia hora, então, sobre dois. Aí, aqui chegou a 80, 80, então, aqui ele anda 80 sobre dois. Aqui ele anda 85 sobre dois, por quê? Porque ele só anda meia hora, tá certo? Aí, 80, aí chega a 90, então, nessa primeira meia hora ele anda 90 sobre dois, então, aqui ele anda 95 sobre dois, ele chega aqui com 100 km, certo? Ele chega aqui com 100 km, chegou com 100 km, então, aqui ele anda com 100 km, só que ele só andou meia hora, pronto. Então, lembre, nós andamos, ele chegou, aí a partir daqui, aqui houve um aumento, a partir daqui, haverá 3 horas e meia de viagem, haverá uma, daqui para frente, uma redução. Pronto. Então, pronto, a segunda parte, então, vamos entender melhor, a segunda parte, só que a segunda parte aqui é de 15 em 15 minutos, então, 3 horas e meia, então, de 15 em 15 minutos, então, 3 horas e meia, aqui eu tenho 4 horas, eu tenho 5 horas, e aqui eu tenho 6 horas, pronto, ele só vai andar durante 6 horas. Então, o que que acontece? Então, cada 15 minutos, aqui nós tínhamos 3 horas e meia, então, aqui divide em 4 espaços, aqui nós dividimos em 4 espaços, de 15 em 15 minutos, a redução de 15 em 15 minutos, só que o nosso amigo estava aqui com 100 km por hora, não era isso? Com 100 km, então, o nosso amigo estava aqui com 100 km, só que aqui vai reduzir, o nosso amigo vai reduzir de 2 em 2 km por hora, então, de 15 em 15 minutos, então, aqui vai ficar 98 por 4, porque é um quarto de hora, aqui vai ficar 96 por 4, aqui vai ficar 94 por 4, aqui vai ficar 92, e 2, 2 em 2 km por 4, aqui vai ficar 90 por 4, tá certo? Aqui vai ficar 88 por 4, né, que é o tempo em um quarto de horas, então, aqui vai ficar 86 por 4, aqui nós vamos ficar com 82 por 4, aqui nós vamos ficar 80 por 4, tá certo? Aqui nós vamos ficar 82 por 4, 80 por 4, então, vamos ver aqui, ó, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, bem aqui é 84, então, então, 84 por 4, então, quarto de hora, 82 por 4, e aqui 80, certo? Por 4, pronto, meu amigo, pronto, então, isso aqui foi o tempo, o espaço percorrido, ora, é só somar, nós vamos somar esse espaço aqui, e vamos somar esse espaço aqui, então, esse espaço, se a gente for somar, parece meio que trabalhoso, sim, concordo, mas aqui, eu trouxe essa questão só para lembrar um assunto chamado de progressão aritmética, um assunto, né, progressão aritmética, só para lembrar conceito de PA, tá certo? Se eu quero a soma de uma PA, eu devo pegar a soma de N termos, eu pego o primeiro mais o último, vezes a quantidade N dividido por 2, o nosso tempo, numa questão, ele é super precioso, viu, é bom estar sempre informado do tempo, tá certo? Então, então, nós temos essa informação aqui, então, vamos comigo, isso aqui representa uma progressão aritmética de razão, ó, vai diminuindo, vai diminuindo quem? Vai sempre diminuindo, então, o que eu tenho? o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2, então, essa quantidade aqui é o primeiro, que é o primeiro termo, 70 sobre 2, ó, certo? 70 sobre 2, porque eu poderia também facilitar um pouco, ó, como eu tenho aqui já valor específico, então, 70 sobre 2, eu posso botar logo 35, tá certo? 100 sobre 2, eu posso botar 50, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dividido por quem? Por 2, então, essas continhas dá 297,5 quilômetros, então, nosso amigo percorreu, certo? Essa quantidade aqui, aqui, é a mesma coisa, então, a soma, então, vamos lá para a soma, aqui, ó, primeiro, quem é o primeiro? 98 sobre 4, certo? Ó, 98 sobre 4, então, nós temos aqui, se a gente fizesse a continha, 98 dividido por 4, nós temos 24,5, então, a gente pode ganhar tempo, então, nós temos aqui 24,5, 98 dividido por 4, mais 80 dividido por 4, dá 20, ó, é o primeiro, mais o último, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então, vezes 10 termos, então, a nossa continha, vai dar exatamente, 222, certo? 222,5 quilômetros, ok? Pronto, então, nós temos, isso aqui, ora, total percorrido, é a soma, total percorrido, a distância percorrida, a distância percorrida, é 297,5, 297,5, mais 222,5, isso aqui vai dar, é, nas nossas continhas, vai dar, exatamente, tá certo? De, 520, quilômetros, 520, quilômetros, pronto, beleza, 520, quilômetros, tá certo? Então, você poderia até me perguntar, Pacífico, como é que eu faria a questão de uma outra maneira? Quando nós estivermos trabalhando com PA, existe um termo geral, que a gente chama de calcular, o termo que eu quero, a índice n, é igual a índice 1, que elevado a, índice n, é índice 1, mais n, menos 1, vezes a razão, pronto, vamos voltar, para a gente pegar o gabarito, da questão, tá certo? mas o meu objetivo aqui é só desenvolver a capacidade de vocês de criar isso, por que que eu dividi por 2? Porque aqui é em cada meia hora, lembrem, o nosso amigo disse que isso aqui acontece em cada meia hora, então, se a velocidade é de 70 km por hora, cada meia hora, 70, anda quem? anda 35, e aí vai, aqui, era cada 15 minutos, olha aí, aqui era cada 15 minutos, então, implica que eu tenho que dividir por quem? A velocidade por 4, o espaço, não é espaço, a velocidade não é espaço sobre o tempo? Então, a nossa questão, então deixa eu voltar para a minha questão, tá certo? Então, voltando para a minha questão, o item correto, tá certo? Nós temos aqui, pequeno problemazinho de tecnologia, né? Tá certo? Então, vamos lá, estamos atrás da nossa opção, desapareceu, foi tudo, tá certo? Então, a nossa questão tem o item correto, veja aí no material de vocês, tá certo? Questão B de bola, tá certo? Então, só estamos aqui retornando, retornando a questão, que desapareceu, mas ela aparece, aparece, isso que é da velocidade, a velocidade foi tão grande, 500, olha, andou 1540 quilômetros, tá certo? Então, vamos lá, pronto, 540 quilômetros, pronto, certo? Então, vamos voltar, quase que a gente não encontrava, beleza, beleza, eu ainda vou aprender essas coisas, então, B de bola, como é que a gente diz? Apanha pacífico, P é pacífico, bem 10 a 0 para o computador, mas eu chego lá, sou jovem, ainda tenho muito, muito para aprender, isso aqui é gostoso, então, resposta correta, B de bola, oh, questão bonita, interessante, foi tanta velocidade, foi tanto espaço, que a coisa desapareceu, mas voltou, continue, nós acreditamos em você. am a panela, DEM, am pegar e a morte, eu não vou ama장을, meu talento, Obrigado.